Pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu tô fazendo pra me poder conseguir fazer no Kawai de 50 a 100 reais por dia sem tá precisando de gravar vídeo nenhum sem ter o trabalho de tá convidando pessoas e isso que eu vou ensinar pra vocês aqui agora pessoal, qualquer pessoa pode tá fazendo, demorou essa conta minha aqui mano, eu parei de postar nela porque comecei a focar em outro conteúdo acabei deixando essa página aqui de lado ó, essa página minha aqui pessoal ó ela já tava com 74 mil seguidor, as visualizações dos vídeos tava top pra caralho ó vocês podem tá vendo aqui pessoal ó, 117k, a página pegava muita visualização mesmo mano e esse tipo de conteúdo eu fazia usando aplicativo de inteligência artificial não tinha o trabalho de tá gravando vídeo também fazia as histórias através do chat GPT e criava os vídeos com inteligência artificial pessoal, com esse tipo de conteúdo eu vou entrar aqui pra mim poder mostrar pra vocês, entendeu quando a gente entra aqui na central aqui do criador e vai no programa de receita de anúncio aqui no Kawai pra vocês poderem conseguir fazer também pessoal o primeiro passo é você estar aí escolhendo o tipo de conteúdo da página de vocês começa uma página do zero, entendeu mano começa uma página do zero, outra coisa também pra página não flopar e os vídeos não pegar visualização no começo é vocês não interagirem no aplicativo mano, seja que no Kawai ou lá no TikTok também antes de vocês gostar vídeo pessoal, interage bastante assistindo vídeo também, entendeu vocês podem achar que não, mas quando a gente não interage a página acaba flopando vocês podem ver que tem conta nova, que a página não pega nenhuma visualização, entendeu seguinte mano, acabei saindo aqui, nem sei porque na falação que eu tô aqui agora quando a gente entra aqui ó, em programa de receita de anúncio aqui no Kawai pra gente poder participar aqui desse programa eu vou te mostrar aqui agora o que a gente precisa pra gente poder participar aqui, entendeu pra vocês poder participar desse programa aqui do Kawai pessoal a gente precisa ter pelo menos 500 seguidor aqui no Kawai publicar vídeo original que eu vou te ensinar como fazer corte pessoal sem estar tendo vídeo desqualificado demorou, fica até o final do vídeo mano pra vocês aprenderem certinho, beleza e aqui pessoal essa página aqui foi desqualificada porque tem que postar pelo menos um vídeo por dia durante os 30 dias do mês, beleza seguinte ó pra vocês poderem fazer no telefone de vocês também aqui pessoal ó eu vou dar o exemplo, entendeu com vídeo de corte aí tipo assim, vocês podem estar escolhendo o conteúdo que vocês quiserem tem conteúdo de notícias, vocês podem pegar conteúdo de filme também de desenho tem um punhado de conteúdo mano, entendeu vocês podem achar que não pessoal mas tem bastante conteúdo que ninguém faz hoje em dia mano tem uma porrada de influenciador também que pega muita visualização vocês podem estar pegando os próprios stories lá no Instagram da pessoa fazendo corte e tá ganhando em cima disso também mano só não tá ganhando dinheiro com a internet quem não quer pessoal primeiro passo quando vocês escolher o conteúdo de vocês e vocês já tiver com o vídeo baixado pra vocês poderem fazer o corte o aplicativo que eu gosto de usar que ele é bem fácil de usar, entendeu esse aplicativo aqui ó do InShot quando vocês instalar no telefone de vocês também ó pra vocês poderem fazer corte com ele pessoal aqui eu vou dar o exemplo entendeu mano com qualquer vídeo aqui, demorou? o aplicativo aqui é aberto ó o primeiro passo aqui pessoal é a gente deixar aqui o vídeo na proporção da tela do TikTok ou do Kawaii ou do Reels do Instagram aqui a gente vai clicar aqui pessoal aqui em Canvas aqui embaixo aqui entendeu ó vocês vão clicar aqui e aqui a gente vai clicar aqui ó nessa proporção aqui de 9 por 16, demorou? ou essa aqui ó igual do Reels do Instagram é a mesma proporção 9 por 16 pessoal pra gente poder fazer aqui esse tipo de conteúdo já com o vídeo baixado no nosso telefone a gente vai clicar aqui embaixo aqui nessa barrinha aqui ó vocês vão movimentar ela aí no telefone de vocês e vão procurar por essa opção aqui ó de PIP aqui a gente tem a opção da gente poder colar imagem ou vídeo em cima de outro vídeo entendeu? por exemplo ó abrindo aqui esse vídeo a gente vai dar um zoom vou deixar ele mais pra cima e aqui na parte de baixo a gente tem que colocar uma imagem relacionada aqui ao vídeo entendeu? então aqui ó a gente vai clicar aqui embaixo aqui em PIP de novo vai escolher uma imagem vocês vão escolher a imagem sobre o vídeo de vocês sobre o conteúdo de vocês aí entendeu? quando a gente colocar a parte de baixo eu vou selecionar qualquer imagem aqui mesmo pessoal ó entendeu? vou colocar essa aqui mesmo só de exemplo entendeu? aqui também a gente pode estar ajustando aqui a imagem pessoal que é a gente vai vir aqui em recortar entendeu? e aqui eu vou baixar aqui ó pra poder ficar melhor lá na hora do corte ó pronto aqui também dá pra gente poder adicionar aqui essa bolha aqui também aqui ó no meio do vídeo de preferência com um título bem chamativo sobre o assunto do vídeo entendeu? assim pessoal o nosso vídeo ele vai ficar assim ó vou baixar aqui o volume aqui entendeu? vai ficar o vídeo em cima e a foto embaixo eu coloquei dois vídeos só de exemplo beleza? mas pessoal com esse tipo de conteúdo eu vou voltar lá na página pra mim poder mostrar pra vocês de 50 a 100 reais mano se vocês publicar pelo menos de um a dois vídeos por dia pessoal é garantido de vocês conseguir fazer também e olha que 50 a 100 reais não é nada mano porque tem gente fazendo muito mais do que isso pessoal porque é uma coisa tipo assim véi você não precisa de gravar vídeo nenhum entendeu? não tem esse trabalho chato de ficar tendo que convidar pessoas isso aqui pessoal é uma coisa que compensa muito que vocês começam a fazer também entendeu? com essa página eu já fiz 5 milhão de visualização mano aí você pega ó programa de receita e de anúncio entendeu? isso aqui ó é tudo que eu já consegui receber pessoal por dia a gente vai conseguindo receber essa quantidade aqui ó vocês podem achar pouco mano mas um vai juntando com o outro vai juntando com o de ontem com o de antes de ontem a hora que vocês forem ver pessoal vocês estão fazendo mais do que 100 reais por dia sem estar tendo trabalho de gravar vídeo nenhum sem ter o trabalho de convidar pessoas é uma coisa que vocês conseguem fazer em menos de uma hora dentro da casa de vocês também demorou? esse aqui foi o vídeozão aqui de hoje então não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo pra tá ajudando aí o canal se inscreva aqui também se vocês não foram inscritos e ativa o sininho também beleza? tamo junto até o próximo vídeo e tchau tchau